Cadê o pessoal do Rio de Janeiro pra frente aqui? Do Ceará. Vamos começar aqui por... Espírito Santo! Macuiu pra quem é de Macuiu, Mutumbá pra quem é de Mutumbá, Ocolofé pra quem é de Ocolofé, Abença pra quem é da Bento. Bom, eu sou de Vitória, Espírito Santo, nossos irmãos aí, e... quero convocar todos os nossos irmãos do Axé, para que possamos um dia aqui, tirar uma caminhada de manifesto pela nossa religião de matriz africana. Porque ele é juiz e um federal que vai tirar de nossos direitos de uma religião milenar. E nós vamos fazer aí um dia, um encontro, convocar. Pena que não houve um contato mais próximo, para que nós, hoje, pudéssemos fazer a abertura saudando Exu, que na nossa religião Exu não é o diabo. O diabo está na cabeça de cada uma pessoa. Exu é o senhor das comunicações. O diabo está na cabeça daqueles que falam mal dos outros. O diabo está no corpo desse juiz federal. O diabo está naquele que tem olho grande. Esse é o verdadeiro diabo. Que nós não acreditamos em diabo, não. O diabo está na terra, está nas pessoas, na maldade, no coração de cada um. Então, vou fazer uma reza aqui. Angola, convocam também os irmãos, Jeje, Queto, Nagô, Molocó, Jurema, Tambor de Minas, e todas as nações aqui, Umbanda principalmente. Nós temos que nos unirmos. Um por todos, todos por um. Mexeu com o U, mexeu na casa de Morimbodo, mexeu na casa de Abelha. E nós não estamos dormindo, estamos bem acordados, para quantos juízes quiserem aparecer. O nosso axé, nós confiamos nos nossos juquis, nos nossos hoduns, nos nossos orixás, nos nossos encantados. Bem, belê, tom dali que se é, bem, belê, tom dali que se é, com o bigaque bubu, que é o analvipi, com o bigão, com o bigaque bubu, com o bigaque bubu, com o bigaque bubu, essa reza, nós, resumindo, nós pedimos aos nossos juquices, nosso juquice, nos dá. Então, nós nos louvamos, nós nos saudamos, nós agradecemos. Muito obrigado, e axé para todos nós, a cultura afro-brasileira, é uma cultura viva de terreno, onde nós temos a dança culinária, o toque dos instrumentos, o ensinamento. Muito obrigado. Parabéns. Nós estamos aqui com vocês.